Põe a champanhe no gelo que eu chego mais tarde Está me doendo no peito paixão e saudade Escreva com batom vermelho, vem no cantinho do espelho Que me ama, que me ama Aquele lençol de setinho da nossa lua de mel Põe aquele perfume gostoso que me leva ao céu Faz de conta que não me conhece Faz de conta que nunca me viu Essa noite nós dois vamos ser duas feras no céu Muito amor Eu só quero com você Muito amor Te abraçar e sentir o calor Do seu corpo colado no meu Muito amor Eu só quero com você Muito amor Como a abelha precisa da flor O meu corpo precisa do seu Aquele lençol de setinho da nossa lua de mel Põe aquele perfume gostoso Põe aquele perfume gostoso que me leva ao céu Faz de conta que não me conhece Faz de conta que nunca me viu Faz de conta que nunca me viu Muito amor Te abraçar e sentir o calor Do seu corpo colado no meu Muito amor Eu só quero com você muito amor Uma abelha precisa da flor O meu corpo precisa do seu Precisa do seu Precisa do seu